Música Até o final eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Quando for um momento eu cantarei a bondade de Deus Senhor, Senhor, meu foco na escuridão Tua presença me confunda E sei que és meu Pai E eu vivo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Quando for um momento eu cantarei a bondade de Deus Você não veio neste mundo por acaso E nem pense que tá tudo acabado Duvidar pra que se Deus te deu toda a vida Se a culpa não conseguiu culpar suas feridas Eu sei que na hora você se perguntar Mas depois vai entender Você vai vencer Ele te escolheu Ele te escolheu Ele te escolheu Curadas para curar Curadas para curar Curadas para curar Se o mundo desmoronar Ele vai te salvar Curadas para curar Curadas para curar Se o mundo desmoronar Se o mundo desmoronar Ele vai te salvar Aleluia 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 Duvidar pra que se Deus te deu o dom da vida E se o mundo desmoronar E se culpa por não conseguir curar suas feridas Eu sei que na hora você se pergunta Mas depois vai entender Você vai vencer Ele te escolheu Ele te escolheu Ele te escolheu Ele te escolheu Curadas para curar Curadas para curar Quando o peso sobrecarrega Sua mão ele vai segurar Curadas para curar Curadas para curar Se o mundo desmoronar Ele vai te salvar Curadas para curar Curadas para curar Quando o peso sobrecarrega Sua mão ele vai segurar Curadas para curar Curadas para curar Se o mundo desmoronar Se o mundo desmoronar Ele vai te salvar Se o mundo desmoronar Ele vai te salvar Curadas para curar Vamos! 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 Vou declarar teu nome Sobre toda mente e coração Sei que existe paz em tua presença Damos Jesus Jesus, eu quero declarar teu nome Quebrando os vícios dessa geração Declaro que esperança e liberdade Amo Jesus Teu nome é luna É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Dizem com as trevas Dizem-te-á Teu nome é Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre toda alma em depressão Na cidade de Deus Sai agora Amo Jesus Teu nome é luna É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Destrói cadeias Dizem com as trevas Dizem-te-á Teu nome é Teu nome é cura Teu nome é bruxo Teu nome é vida Destrói cadeias Destrói cadeias Destrói cadeias Dizem com as trevas Dizem-te-á Aleluia Declare pelas ruas Declare pelas ruas O nome de Jesus Sob a sua idade Dizem sua luz Sob suas famílias Dizem-te-á Dizem-te-o Dizem-te-á Dizem-te-á Então declare nesta noite Declare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Vai trazer a sua luz Sobre sua família Pra usar o nome Jesus Salve Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Agora Estou em cadeia De cima as trevas Vem, seja É o nome de Jesus Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Estou em cadeia De cima as trevas Estou em cadeia Ansiedade e medo Saiba agora Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Nome sobre todos os nomes Nome poderoso Nome sobre todo nome Nada resiste o nome de Jesus Por isso nós adoramos o nome de Jesus Nome poderoso Nome poderoso Aleluia Pelas ruas o nome de Jesus Ele vai trazer sua luz Sobre sua família Grave o santo nome Jesus Reclare pelas ruas O nome de Jesus Sobre sua vida Ele vai trazer sua luz Sobre sua família Grave o santo nome Jesus Nome poderoso Aleluia Nome sobre todo nome Jesus Aleluia Glória Portal dos Sinos E aí E aí E aí Obrigado.